Ele curte fotos de mulheres aleatórias. Ai, Lore, como você bate nessa tecla do mulheres aleatórias das fotos. Eu bato nessa tecla sim, porque a vida na rede social, ela não é diferente da vida real. Se eu não vou no meio da rua chamar uma mulher gostosa na rua e dizer pra ela assim, Fio, fio, gostei, gostosa, tá bom. Se eu não faço isso na rua, por que eu vou ficar curtindo, ó, foto da mulher gostosa, pá? Isso não faz sentido. O mundo online, ele é uma extensão do mundo offline, do mundo real. Não é um universo paralelo, gente. E aí eu ouço essa desculpa absolutamente horrível, que é o seguinte. Lari, mas o botão de curtir tá aí pra isso. Ah, entendi, então a minha periquita tá aqui pra eu dar. Eu fui criada no corpo da minha mãe com uma periquita. Então se eu tenho periquita pra dar, ou eu posso escolher pra quem eu dou. Ou eu posso, inclusive, ser fiel ao meu marido, que é o único que tem acesso a ela. É a mesma coisa do botão do like. O botão do like tá aí pra curtir, aham, ele tá aí pra curtir. Eu preciso curtir? Não. Eu posso escolher não clicar na porra do botão? Desculpa o palavrão. Posso, certo? Então eu não vou fazer. A mulher comum, ela ouve essas baboseiras, ela engole, desce doendo na garganta dela, mas ela engole... Ai, tá bom. O botão de curtir tá aí pra isso. Ai, mas ele não consegue se controlar, né? Ele não consegue não fazer, né? Ela engole, né, a mulher comum, de... Ela abaixa porque ela acha que tem que engolir. Mulher rainha não engole. Essas desculpinhas com a gente, isso não existe. Ah, meu filho, aham, entendi. Botão de like tá aí pra isso. Então vai curtir, solteiro, tá bom? Vai lá curtir solteiro, que não tem problema, mas você curte quem você quiser. É isso que vocês têm que entender. Homens respeitam mulheres que têm standards. Que que é isso? Que têm padrões, que têm valores, que têm limites. Que têm valores, 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 valores, que têm valores, que têm valores, 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 valores, que têm valores Vamos lá.